Música Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Aleluia, Tu estás neste lugar para operar maravilhas, Senhor Continua agindo em nosso meio, continua agindo, Senhor Quando o Senhor age, nada é impedido, Senhor Trevas e potestades caem em nome de Jesus Caem em nome de Jesus, aleluia Santo é o Senhor, ó Pai Santo, Santo, Santo é o Senhor Estamos aqui como igreja, ó Pai, para Te adorar Porque cremos num Deus que tudo opera Que opera milagres, Senhor, de geração em geração E sabemos, ó Pai, quanto Satanás tem se levantado Para atrair as nossas crianças, os jovens, os adolescentes Para confundir a mente Para confundir, ó Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu na Tua Palavra Homem e mulher, ó Pai, unidos Para restituir, Senhor, para construir famílias E Satanás vem para destruir as famílias Mas ele está derrotado em nome de Jesus E como igreja, ó Pai, nos levantamos E como igreja, ó Pai, nos levantamos Para abençoar os nossos filhos Oh Deus, age, Senhor Igreja, queremos agora fazer um momento de clamor, de oração Queremos agora que todos os meninos Todos os meninos, homens Até aqueles que não casaram Vem aqui na frente Desde o bebezinho Até aquele que ainda não casou Todos os meninos, homens, aqui na frente Para estarmos orando pelos meninos Depois faremos uma oração pelas meninas Queremos abençoar os meninos Cadê os meninos dessa igreja? Os jovens ainda também que não casaram Todos os meninos aqui na frente Você que é homem, você que é do Senhor Vem abençoar também estes meninos Satanás vem com grande força Para confundir estes meninos Para trazer mentira na mente deles Dizendo que eles podem ser o que querem Não, vocês são homens São meninos Vão casar com meninas Vão constituir famílias do Senhor Não abrimos mão, Senhor Nessa geração de meninos De homens Cadê os homens que ainda não casaram? Jovens Vem aqui na frente Satanás, você está derrotado Você não veio, oh Pai, na mente A todos os meninos Todos os meninos Declaramos que estes meninos são do Senhor Que arte a presença do Senhor no coração deles A palavra do Senhor sobre eles Eles não vão abrir mão, oh Pai De serem homens do Senhor Eles não vão abrir mão na sua escola Quando ouvir mentiras de Satanás Através dos seus amigos Através de professores Eles não aceitarão mentiras do inferno sobre eles Proteja a mente Linda os seus ouvidos, oh Pai Levanta essa geração Pra fazer a diferença Na escola No futebol Com os colegas Aonde eles estiveram, oh Pai Eles, Senhor, fazer a diferença Queremos, oh Pai Homens tementes ao Senhor Meninos tementes ao Senhor Que não se envergonha do Senhor Que não se envergonha da Tua palavra, Senhor Pai, honra essa geração Caia por terra Toda tempestade Toda seta maligna Para confundi-los, Senhor Dizendo que eles podem ser o que quiser Não, eles já são, oh Pai Homens e meninos do Senhor Aleluia Eles são tementes ao Senhor Eles são do Senhor Geração do Senhor Geração do Senhor Que não vai se confundir Abençoa, Senhor Todos esses meninos Para serem, oh Pai Homens que terão suas esposas E farão diferença, Senhor Nessa geração Nessa geração Aleluia Peço a leites Que vão, oh Pai Aonde o Senhor determinar Ter ousadia 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 Ousadia, Senhor Nessa geração Não abrimos mão, oh Pai Destes meninos do Senhor Toda honra Toda glória a Ti, Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus As meninas agora Todas as meninas Meninas jovens Que ainda não casaram Vem aqui na frente, meninas Igreja, Satanás Tem se levantado Com muita fúria Meninas Tem tantos vídeos Mostrando que eles estão vindo E eles vêm com força E eles vêm, oh Pai Eles vêm Para tentar destruir Mas ele está destruindo Ele está derrotado Oh Deus Santo é o Senhor Pai Vem meninas Vocês são meninas Do Senhor Vocês são meninas Para a glória de Jesus Vocês são meninas Princesas Aleluia Não aceite nada Ao contrário do que isso Aleluia Não aceite nada Ao contrário do que isso Moças, adolescentes Pré-adolescentes Vocês são princesas Do Senhor Meninas Dos olhos do Senhor Que são, oh Pai E vão voar longe Vão ser meninas Mas vão ser mulheres Vão ser aquelas que cuidam Das suas casas Do seu marido E não vão se preocupar Com esse feminismo Dizendo que vocês Não tem que cuidar do esposo Não tem que cuidar da casa Não precisa cuidar dos filhos Tem que ser independente Não Isso é mentira De Satanás Vocês podem sim trabalhar Mas vocês vão ser meninas Mulheres Temente ao Senhor E que vai amar a casa O esposo E os filhos Senhor Vem sobre essas jovens E meninas Senhor Levanta-se, oh Pai Com ousadia Oh Pai Levanta-se, Senhor Com graça Com som Elas são delicadas Elas são tementes Ao Senhor Elas são princesas Que elas não aceitem Nada ao contrário Do que isso Senhor Satanás Tem se levantado Com tanta força Com tanta fúria Para destruir famílias Para destruir Essas meninas Mas restaura os sonhos Restaura os sonhos Restaura, Senhor Os sonhos O sonho de casar O sonho de ter uma família Deus Muitas delas Vêm tantas famílias Se destruindo E não desejam Ter a sua família Caia por terra Essa mentira De Satanás Vocês se cansarão Vocês terão família E a sua família Não terá divórcio Não terá separação Não haverá dutério Não haverá Senhor Nada contrário A tua palavra Deixe essas meninas Dos sonhos Do Senhor Sonho de entrar No casamento Vestida de branco Noiva do Senhor Esperando teu noivo Oh Deus Em nome de Jesus Enche Senhor E traz de novo Novos sonhos 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 do Senhor Para essa geração Senhor Linda Pai Linda a mente Linda os ouvidos Porque na escola Elas escutam Tantas mentiras Porque na escola Elas escutam Tantas mentiras Que querem confundi-las Que querem o Pai Confundi-las Mas elas se levantarão Na sua geração Na escola Entre as amigas E dirão Que vão constituir famílias E que o Senhor É o Deus da família O Senhor É o Deus da família O Senhor É o Deus da família Aleluia 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 Aleluia